Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um empresário foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira. O crime foi no Nossa Senhora de Fátima II, na zona norte de Manaus. Hoje pela manhã, Carlos procurava por informações do assassino do irmão. É uma busca dolorida. No momento que o meu irmão ia saindo, ele abriu a porta e coloca a perna aqui. Ele pega o suíte. O rapaz chega lá, olha para ele duas vezes, confirma que era ele e dá o primeiro tiro. Aí o meu irmão cai e quando ele vai lá, ele dá o restante do disparo na costa do meu irmão. Ele estava em uma rua próxima daqui quando o crime aconteceu. Então ele falou assim, mano, você fica aqui, entendeu? Acompanhando os meninos que eu vou lá para baixo, entendeu? Eu vou acompanhar o outro serviço. Aí tá. Aí depois ele voltou lá comigo e falou, mano, eu quero o suíte. E foi o último momento que eu falei com o meu irmão. Passava das oito e meia da noite. Os funcionários e o empresário estavam colocando os cabos que tinham sido roubados. Os vizinhos ouviram o barulho dos tiros. Foi cinco tiros em seguida. Eu só vi na hora que ele já estava no espelho embaixo gritando, botando a mão na cabeça, pedindo pelo amor de Deus e... E levou o cara para o hospital. Foi. O bandido ainda tentou matar o funcionário do empresário, que estava trabalhando neste poste. Mas ele errou os tiros. De acordo com informações de populares, o suspeito de ter cometido o crime aparentava ter entre 17 e 18 anos. Era magro. Depois do criminoso matar o empresário, ele fugiu por este beco. É que segundo informações de testemunhas, do outro lado, naquela rua, havia um carro esperando por ele. Alain Moraes tinha 29 anos. Ele foi morto com três tiros. Dois atingiram as costas e um a cabeça. O corpo dele foi velado nesta igreja do mutirão. A mãe estava desesperada. Pai de família, gente. Um filho morto. Um excelente filho. Não tinha inimizade. O motivo do crime é desconhecido. A suspeita é de que Alain foi executado por uma desavença com um ex-sócio. Mas a polícia investiga o assassinato. Alain deixou um casal de filhos de 12 e 8 anos e uma mãe desolada. Eu só estou pedindo paz, gente. Paz, gente, eu quero paz. E um homem teve a casa invadida e foi morto na frente dos filhos no Valparaíso, também na Zona Norte de Manaus. O crime foi neste beco. Os moradores ouviram os disparos. Só hora de tiro. Sério que era o pessoal do PCC para pegar ele. Fábio Moraes tinha 41 anos. Ele morava neste beco com a família. Na noite de ontem, dois homens invadiram a casa dele. A vítima foi assassinada com golpes de faca e atiros. O crime foi na frente das duas filhas de 5 e 2 anos. Depois de cometer o assassinato, os dois suspeitos fugiram em uma moto. Outro crime registrado foi de Daniel Stanley, de 23 anos. Ele foi morto com um golpe de picareta. Acusado e motivação são desconhecidos. O assassinato foi no Novo Aleixo, Zona Norte. Além deste crime, outras duas mortes foram registradas aqui em Manaus nesta manhã. Os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Até domingo é realizada na Vila Olímpica, aqui da capital, a Taça Cidade de Manaus, de handball infantil e cadete. Vitória é a craque do time. Fez quatro gols e já tem experiência na competição. Apesar do talento, ela não pretende ser jogadora profissional. Eu pretendo ser treinadora, né? Não, jogadora também. Mas a minha profissão é querer ser treinadora. Nesta edição, participam 350 atletas, entre meninos e meninas de até 16 anos, divididas em 25 equipes nas categorias infantil e cadete. A gente está fazendo um trabalho, tanto com os festivais, como com a categoria de base, que é infantil, cadete e juvenil. Estamos convidando escolas, clubes para participar. Muitas escolas participam da competição. Os jogos aqui servem de preparo para os outros campeonatos estaduais. Agora a segunda competição é uma equipe muito nova. A gente está colocando para tentar ganhar experiência. A tendência é que elas vão jogando ao longo do tempo e passem por todas as categorias. Os jogos para as duas categorias vão até domingo. E no próximo fim de semana, é a vez da categoria juvenil. Um homem foi preso com 640 quilos de droga, dos tipos maconha e pasta à base de cocaína. Durante a operação sentinela da Polícia Federal na comunidade do Morcego, na zona rural de Amaturá, que fica na região do Alto Solimões. Parte da droga estava em uma lancha, conduzida por um ribeirinho, que foi denunciado por estar ajudando traficantes da região a transportar os entorpecentes. Na casa do suspeito, a polícia encontrou dois motores de energia, três espingardas e uma pistola 9 milímetros. Segundo a Polícia Federal, a droga foi comprada no Peru e abasteceria o mercado de Manaus. O ribeirinho foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Tabatinga. E na tarde desta sexta-feira, fiéis católicos participaram da tradicional procissão do Senhor Morto. A procissão saiu do santuário de Nossa Senhora de Fátima. Os fiéis católicos carregavam a imagem do Senhor Morto, em memória ao enterro de Jesus Cristo. Respeito, amor, ternura, carinho por aquilo que Jesus fez por nós. É uma solidariedade com todo o sofrimento do mundo. Em sinal de luto, as velas foram acesas. É a fé, é o amor por Jesus Cristo. Amém. Alguns participaram da procissão descalços. A celebração emocionou os fiéis católicos. Estou muito emocionada na procissão, viu? A procissão é muito bonita, marca muita gente, dói muito o coração. Em alguns momentos, eles paravam para rezar. Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. É o momento de você ter reconciliação com Deus, né? E fazer seus laços de amizade. Para que você tenha um dia melhor com seu irmão, com seu próximo. A procissão seguiu até a Catedral Metropolitana de Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri